Franco da Rocha é um município da Grande São Paulo, tem 131 mil habitantes, fica a 40 quilômetros da capital e foi o mais atingido pelas últimas chuvas. 80 casas foram invadidas pelas águas e cerca de 50 pessoas ainda estão desalojadas. No centro, o comércio ficou alagado, mas desta vez os prejuízos foram menores. Já sobe as coisas e já deixa tudo preparado para quando vir a enchente já estar tudo erguido. Vocês colocam em cima de mesas improvisadas? Os meninos fizeram para poder já colocar a mercadoria em cima, para quando a enchente chegar, estar tudo no alto, para não perder mercadoria. De 2009 não perdemos bastante coisa. Dessa vez tiveram algum prejuízo? Não, não foi muito prejuízo porque já estava erguido, tinha muita coisa erguida já. Os funcionários da prefeitura tiveram muito trabalho para retirar a lama e limpar a cidade. Como a água abaixou, a vida da população foi voltando ao normal. Ainda restam alguns pontos de alagamentos aqui em Franco da Rocha. Mesmo assim, a defesa civil continua muito preocupada, porque o tempo permanece bastante instável e muita chuva forte pode vir pela frente. A população está sendo orientada a tomar os cuidados necessários. Fiquem em casa, guardem os carros na garagem, não deixem carro na rua, para não atrapalhar o trânsito. Porque as máquinas estão todas trabalhando a todo vapor aqui, e a equipe também. Aqui é só falar em chuva e ela aparece sem demora. Para o prefeito de Franco da Rocha, até o início da próxima semana, toda a cidade deverá estar limpa. Ele aguarda recursos federais e obras do Estado para reduzir os riscos de enchentes no município. O governo do Estado liberou recursos para o desastoramento do Rio Juqueria e Ribeirão Eusébio. Uma obra de 12 milhões, teve início em novembro, né? Era uma obra para 10 meses. O governador Alckmin esteve ontem aqui em Franco da Rocha, para intensificar que seja mais rápido esse desastoramento entre o município de Franco da Rocha e Francisco Morato. O governador de São Paulo já pediu adiantamentos de recursos federais para obras de prevenção contra enchentes. Você faz piscinões em vários locais, e naquele pico da chuva, o piscinão segura a água, para não transbordar. E depois solta. Então, um piscinão que eu pretendo pleitear é o de Jaboticabau. Ele fica aqui na divisa de São Paulo com São Caetano. Ele custa um piscinão 80 milhões de reais. São 900 mil metros cúbicos de reservação. O ministro da Integração Nacional esteve em São Paulo com o governador, e vai apresentar os pedidos ao governo federal. Quando se abate uma tragédia, é importante liberar recursos para quê? Para comprar remédio, alimentos, barracas, enfim, providenciar a assistência à população atingida. Muitas vezes esse mês demorava 30, 60 dias, não adianta mais. Então, agora ele pode ser liberado. O dinheiro para socorro à população pode ser liberado de forma imediata. Inclusive, com a dispensa da apresentação de orçamentos, de plano de trabalho, em até 50% da verba solicitada. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.